A melhor forma de Rock in Rio para mim é poder patinar de Ipanema ao Leblon e curtir a bela paisagem da zona sul carioca. À noite até o restaurante Felice em Ipanema. Depois dá um pulinho até o centro cultural da Lapa, onde existem várias tribos e estilos musicais diferentes. E não esqueçam de doar um instrumento musical Rock in Rio para o mundo melhor. A melhor forma de Rock in Rio para o mundo melhor.